O pai me deixa viver, o teu filho tem muito a fazer Me desce tudo mais, o que eu sonhei, ainda não realizei O pai me deixa viver, o teu filho tem muito a fazer Me desce tudo mais, o que eu sonhei, ainda não realizei Quando eu disse no teu medo, estava a mentir Me proteja dos inimigos, todos falsos querem o fim Todos falsos querem o fim Quando eu disse no teu medo, estava a mentir Me proteja dos inimigos, todos falsos querem o fim Todos falsos querem o fim O pai me deixa viver, deitado na cama, pensando na minha lei O passado foi merda, mas estou sempre fine Efeito da bula, me levo dos tanques E o nigga believe, sem patas do dream Com todo o meu homem, nós vamos subir Invadimos essa city, tipo somos pi Minha mamãe só reza, por isso eu sou bless Tenho muito pra dar, só faço o que apetece Essas luzes não me deixam cego Ver o meu mano, isso aqui não é segredo São os grandes, impossível, tem medo Atrás do mozinho, estou sempre a correr Ela diz que me ama, respondo com os meus Tenho money no bolso, por causa da voz Ainda tenho muito pra fazer, sonhei com algo Hoje tá acontecer, nos meus niggas sempre acreditei Então vou vencer, nunca duvidei Não tenho mais nada pra vos provar Só Jesus pode me parar Na batalha, niggas, tô a lutar Com a minha tropa sempre a rezar Muito obrigado quem tá apoiado Nessas ruas estamos a somar Dinheiro no palco, só tô a tirar Então não me compara com fulano Nos pergunta no pau, o nosso mercado Caminha pra frente, nunca tô parado Falei com a PM, duvidaram Falei com muita caca, duvidaram Quando eu disse no teu medo, tava a mentir Me proteja dos inimigos Todos os falsos queriam o fim Todos os falsos queriam o fim Quando eu disse no teu medo, tava a mentir Me proteja dos inimigos Todos os falsos queriam o fim Todos os falsos queriam o fim O pai me deixa viver O teu filho tem muito a fazer Não tem sido demais, o que eu sujei Ainda não realizei Oh pai, me deixa viver O teu filho tem muito a fazer Não tem sido demais, o que eu sujei Ainda não realizei Quando eu disse, 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 disse Estava a mentir Me proteja dos inimigos Querem o fim, mas eu tô aqui Sou pra polícia, sou como em mim Sou cara do prato, proteja o teu filho Tá aí trabalhar, tô buscando o pão Pra meter não é essa Rera, emveja a minha mama Reza, eu vou ser rich Oh pai me deixa viver O teu filho tem muito a fazer Não tem sido demais, o que eu sujei Ainda não realizei Oh pai me deixa viver O teu filho tem muito a fazer Não tem sido demais, o que eu sujei Ainda não realizei Quando eu disse no teu medo Se você me tem muito a fazer Eu não esquefunding do meu algo Ainda não попara pra bater Olá, o meu Crazy Olá, o que eu disse tem muito a fazer Eu não gostaria como você Eu queria cumprir Com a chance de ficar Eu não situación que juste Não whack mais Eu tive que ir Obrigado.